Carroça, parabéns, parabéns. As mulheres do Brasil, as gostosas, assim, sempre namoram com homens muito ricos, empresários, pessoas famosas, que compram coisas muito caras. Eu queria saber se você namoraria um cara pobre. Essa pergunta também você faz. É péssima pergunta. É péssima pergunta. Que pergunta, claro que sim. Larissa, com seu primeiro cachê. Por quê? Não mais tem falta não. Você é rica, Richard? Larissa, rapidinho, em cima da pergunta dela, é isso que eu queria saber, desculpa. Não, para não perder, é o fio da meada. Não, mas é o fio da meada. Ela disse, ela disse que você namoraria um cara pobre. Você já namorou um cara, tipo, andou de bicicleta na garupa, assim, atrás da bicicleta. Carroça. Carona. Sim. Já? Já. Já? Sim. Sério? Sim, é sério. Ônibus, busão, como é que se chama? Me pode namorar de bus. Buseta. De ele, de ele, de todos. A mim não me importa o dinheiro. Não importa. Importa o homem ser... O cagado, o cagado. E conquistar o coração da Larissa. Ah, sim. Desculpa. Desculpa. Larissa, com o cachê da Playboy, o que fez com o primeiro cachê? O que fez com o primeiro cachê? O cachê? O que que fez com o primeiro cachê? Comprou o liquidificador para a mamã. Não, ela tem tudo o que quer. O de Playboy, o de Playboy e outras coisas. Larissa, agora... Vou comprar condomínios em Paraguai. Condomínio em Paraguai. Que são departamentos. Olha... Coab, entendi. Muito bem. Larissa, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu quero convidar todo mundo para comprar essa Playboy. Está muito bonita a sua revista. Parabéns. Muitas graças. Parabéns. Está muito bonita a revista. É a Playboy deste mês. Já está em todas as bancas. Já está no Brasil inteiro. E é a primeira Playboy com a tecnologia 3D. Você vai ganhar um óculos. Muito legal. Você vai poder ver a revista e ter aquela sensação de profundidade do 3D. É isso, né, Bola? Você viu a revista? Não deixaram. Não deixaram? Não. O Daniel pegou e não devolveu mais. Entendi. Larissa, muitas graças.